Música Programa Laços da Terra Oferecimento Cicobi Crediconai Hoje no Laços da Terra um programa especial Todo gravado no Ribeirão Rodeio Music Que já é um dos maiores rodeios do país Vamos ter tradição caipira Vamos ter os camarotes, rodeio e muita emoção Hoje aqui no Laços da Terra Começa o Ribeirão Rodeio Music Música Música Hoje é dia de tradição aqui No Laços da Terra Está começando o 12º Ribeirão Rodeio Music E começamos com a abertura tradicional Nós aqui do Laços da Terra Fazemos uma participação na apresentação e na organização Um show de tradição dentro da arena do Ribeirão Rodeio São três comitivas com toda a tralha montada Como acontece no trecho, nas queimas de alho Também vamos ter carro de boi Também vamos ter carro de boi Um desfile de mulas e cavalos Vamos ter muita tradição hoje Aqui no Ribeirão Rodeio Music 12ª edição Música 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 A comitiva do Rancho dos Muladeiros está aqui representada pelo Gustão O Edinho E aquele moleque ali, como é que chama? Juninho Juninho Filho do Edinho Filho do Edinho A comitiva do Rancho dos Muladeiros já está com quanto tempo de tradição? Um ano Um ano Um ano E já está participando, abrindo o Rodeio e queima de alho Um ano, cinco competição, quatro em primeiro lugar e um em segundo Como é que é para vocês participar e fazer uma abertura dessa, Edinho? Ué, para a gente é muito bom, a gente está resgatando a tradição, né? Então isso aí é uma coisa bem importante O seu filho já está ensinando ele a gostar do trecho Já está aprendendo, está acompanhando o pai É isso aí, tem mais comitivas aqui, vamos falar com o resto, pessoal Outra comitiva que faz parte já da tradição desde o primeiro Ribeirão Rodeio É o pau do Fuxico 2, o Santinho, o Roberto Boa noite, menino, como é que está o pega? Boa noite, está bem, a gente está preparado para mais uma luta, mais uma batalha Ô, Santo, vocês já são tricampeões na queima do alho Vocês já estão acostumados a fazer esse tipo de apresentação Mas entrar na arena para fazer essa abertura tradicional Mexe mais com a gente, né? Sim, mexe, é diferente, aqui a gente mostra a cultura sertaneja, mostra a tradição É algo diferente, mexe no coração da gente, a gente que gosta, tem muita paixão por isso É diferente demais com o peixe, até ripiar A terceira comitiva que participa aqui da abertura tradicional é o Stade Aruera com o Carlin Festúcio Carlin, como sempre, torrando café na arena, hein? É, boa noite, Gripa, é um prazer estar aqui de novo, terceiro ano no Rodeio Music, junto com o Laços da Terra A gente está torrando café aqui, lembrando os tempos da roça, do Estradão E hoje vai ter uma novidade aqui, vai ter bolinho de polvilho frito na hora também aqui Parabéns você, viu Carlin? Gente, o Carlin sempre inventa umas modas, vai fazer costela aqui, vai ter costela de chão O bicho vai pegar hoje aqui na arena, mas eu quero apresentar pra vocês Um outro caboclin que está por aqui, que também faz parte da tradição Esse moço que é meu amigo, um dos grandes tradicionalistas aqui O JC da Viola de Ouro, Rádio Viola de Ouro, Central dos Violeiros Você acabou pegando o gosto, daqui a uns tempos você está até com a sua comitiva, né Jota? A gente acompanha o Carlinhos Festucci aí, né Grito? Quero agradecer vocês aí, então aí, lá onde tem cultura eu estou dentro O JC criou um bordão, um bordão até bem curioso, onde ele fala assim Eu só toco moda sem agrotóxico, isso virou uma marca registrada, né Jota? Sem agrotóxico, né? Que é a música pura, né? Música caipira de verdade E como é que está lá na rádio? Parece que o sucesso te pegou, né? Não está gostoso, o pessoal tem respeitado o programa da gente lá E devagarzinho, né? A gente vai fazendo do jeito que Deus encaminha a gente faz Muita tradição hoje aqui no Ribeirão Rodeiro do Risco Eu quero agradecer a presença do pessoal aqui do Rancho dos Muladeiros Quero agradecer ao Paulo Fuxico 2, o Roberto Santini Quero agradecer ao Stenho Aruera Música 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 Então eu vou convidar a orquestra de viola caipira Para executar o ímã nacional brasileiro na viola Música Música A abertura tradicional do Ribeirão Rodeiro já é marca registrada no primeiro dia E sempre trazendo novidades, sempre trazendo a tradição junto ao público Eu vou fazer um intervalinho, mas daqui a pouco a gente volta Tem mais Ribeirão Rodeiro para vocês Música O Cicobi Crédito Conai é uma instituição financeira diferente Aqui não há clientes, mas cooperados A Crédito Conai é a nossa casa, nossa segunda casa Você vai lá a qualquer hora e é muito bem atendido Venha para a Cicobi Crédito Conai e descubra porque ela é uma das cooperativas de crédito Que mais cresce no Brasil O sistema de cooperativa é o futuro A Crédito Conai é o futuro Cicobi Crédito Conai, 30 anos Muito mais do que você pensa Está orgulho de ser cooperado Música 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 Quando você pensar em transporte de mercadorias Pense em uma empresa com 70 anos de tradição Lealdade Transportes Contando com uma frota moderna A lealdade atende todo o estado de São Paulo com rapidez, qualidade e segurança Todos os veículos são segurados e equipados com rastreadores via satélite O tempo que a mercadoria leva para chegar ao seu destino é muito importante para nós Em 24 horas, a mercadoria é coletada e entregue na sua porta Entre no site e conheça melhor nossa empresa Ou ligue 3434 1818 Dinagro Agropecuária Pioneira no desenvolvimento e produção de iscas formicidas Tecnologia de ponta A serviço da agricultura Assista este e outros programas no nosso play Visite o site Laçosdaterra.com.br Esse lugar aqui é estratégico Nós estamos bem do lado do palco É o camarote da organização E aqui tem muitas celebridades Por exemplo, aqui ó A turma da campeão de Franca Os meninos Eu já estou aprendendo A fazer esse É marca registrada, né Lucão? Gripa, ó Esse comprimento nosso Esse é marca registrada A gente está muito feliz de estar aqui No Ribeirão Rodeo Música Essa festa maravilhosa Muito bem organizada E a gente fica feliz por ter sido convidado E fazer parte dessa maravilha de festa Morar do Campial Defendendo a cultura caipira Estamos aqui mais uma vez Curtindo O camarote Laços da Terra É um espaço reservado aqui dentro do rodeio Para a gente receber os amigos E nesses cinco dias de rodeio Muita gente boa vem passando por aqui Eu estou aqui com o Dimar de Brito Nosso companheiro Dimar que é prefeito de Santa Cruz Também faz a festa de Santa Cruz A esperança que já está chegando Primeiro é um prazer ter você aqui No camarote conosco E segundo Eu queria que você falasse um pouco Do que você achou desse evento E se dá para aproveitar alguma coisa Lá no seu evento Claro, Gripa Primeiramente quero agradecer O teu convite Parabenizar você Por esse espaço maravilhoso Entre amigos Isso é muito bacana E Santa Cruz Mais uma vez Vai deixar muita gente De queixo caído Como assim dizemos Esse ano Nós estamos inovando Com o locutor de ponta Gleidson Rodrigues Está vindo aí Nos quatro dias Narrando para nós Show com João Bosque e Vinícius Juliano César E outros mais Mas o grande diferencial Da nossa festa É um espaço Para receber bem as pessoas Parabéns E eu vou estar lá junto Agora aqui no camarote Eu vou dar uma viradinha Todo esse pessoal aqui Tudo está no camarote Lás da Terra Alcimara Fernanda Luzia A turma do Chico O Pedrão Vem trabalhar aqui Ô Fio Vocês vêm aqui no meu camarote De novo Gente Esse moço aqui Filho do Nego Moraes Do saudoso Nego Moraes Que eu sou fã demais Coelho Manda um abraço Para o povo de Santa Rosa Manda um abraço aí Para o pessoal de Santa Rosa Só isso A Rejane A esposa O Pedrão Pedrão é o Que fica aqui Enchendo o saco Da turma O mano está ali E olha Nos camarotes Não falta gente bonita Viu Vamos andar por aí Que tem muita coisa Para a gente ver Aqui no palco Você tem uma visão Privilegiada do evento E você sempre acha Uns engastalhados aqui O Palito Gente Ele está aqui Você está injuriado Você está meio apagado Qual que é o seu problema Abre o seu coraçãozinho Para o Brasil Palito Tá bom Obrigado 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 Todo mundo Que está assistindo O Laço da Terra Não Começou o rodeio Agora Eu soltei oito Montarinha de Cuchano E eu estou gelado E eu vou Larrar montando Montarinha de Boi Então eu estou aqui Panão Preto Agora você chegou Acendei o alô Palito Fala um daqueles versos Bonitos Para o Brasil O que eu falo mesmo Tem tanta coisa Manda qualquer um Não Você me pega de surpresa O programa Laços da Terra Se o mundo acabar em Barranque Eu vou morrer encostado Se acabar em Whis Que eu quero Eu quero que acaba hoje Porque eu estou um homem apaixonado Ó Eu quero que você filma Nós Trabalhando Narrando Na hora que tiver E outro Todos os dias Até na final Amanhã tem Sela Berbeque Eu quero que você acompanhe aqui Um grande abraço a você Todo mundo que está te vendo Um abraço José Osmar Eu sei que você é um caboclo Bem situado Mas é simples demais E você gosta de pôr o pezinho na terra E vir nesses esquemas aqui Hoje Começa o rodeio O que você está achando O rodeio em cavalo Já foi bruto Maravilhoso Muito bom Estou adorando a montaria Ah é mesmo? É verdade José O Gustão Ontem Na arena Fez abertura Com a gente Participou bastante O que você achou Da abertura sertaneja Você que estava aqui Acompanhou tudo No rodeio Místico Foi uma das melhores Aberturas Que eu já acompanhei Olha que coisa boa Hein Zé Adorei Tudo O que aconteceu Foi maravilhoso Coisa boa O Gustão O Gustão gente Foi o primeiro ano Mas você já emocionou Né Gusto Já Esse ano Que eu entrei na arena Foi a melhor coisa Que o que faltava Para a carreira nossa Das comitivas de queima do ano Carreira gente Só tem um ano Viu Agora dá uma olhada No fim do patrão Ê Bruno É Grêpa Nós estamos aí Mais um ano junto Eu acho que você vai Tombar a carroça Hoje Bruno Fala a verdade Sábado a gente já tombou E nós já começou Na segunda Terça Emendou hoje Hoje vai ser o É com os quatro calderos Que eu vou Na muvuca Na muvuca Da neguinha Rebola na muvuca Na muvuca Minha nega Segura na cintura Na cintura Que já nega Simbora na muvuca Na muvuca Da neguinha Rebola me segura Remexendo a cinturinha Rebola na muvuca Na muvuca Minha nega Segura na cintura Na cintura Que já nega Simbora na muvuca Na muvuca Da neguinha Rebola me segura Remexendo a cinturinha Matheus eu sei que a ideia foi sua Resgatar o Asa Branca E trazer essa lenda de volta Para as arenas aqui do Ribeirão Rodeio Música Olá a todos Estamos aqui dentro da arena Vocês podem ver a arena no Ribeirão Rodeio Música E nesse momento como o Gripa falou Homenageando o histórico emblemático o Asa Branca Sabe o Asa Branca representa muito Nós todos devemos muito ao Asa Branca Por tudo que ele representa para o Muro do Rodeio É o Ribeirão Rodeio Música Hoje rodeio em toro Estilo cutiano Tim Penny Um espetáculo inesquecível Está de emocionar Hoje sábado Último dia do Rodeio Quem quiser vir para cá Vai ainda poder ver o que Com certeza logo mais à noite Teremos Jorge e Mateus Humberto e Ronaldo E principalmente as finais do Rodeio Final do Rodeio em toro Final do Tim Penny Dos três tambores Final do estilo cutiano Bearback Sela americana E muito mais O Ribeirão de Hermes está prontinho Te esperando Vinagre A Vinagre fabrica o que há de melhor em esporas Freios, britão, estrivos, argolas, barbelas, rinetes e acessórios para rodeio O melhor desempenho em provas equestres e rodeio Você só tem com os equipamentos originais Vinagre Vinagre A espora do rodeio Fone 173322 5621 Barretos Dinagro Agropecuária Pioneira no desenvolvimento e produção de iscas formicidas Tecnologia de ponta A serviço da agricultura Alarme com acionamento à distância Faróis com acendimento automático Parabrisa com sensor de chuva Volante com regulagem de altura Tecnologia Start-Stop DVD no banco traseiro Chave inteligente Câmera de ré Sistema Surround Retrovisor retrátil Ar-condicionado Central multimídia Vidros elétricos GTS Teto solar automático Agora, para fazer tudo isso funcionar, amigo Só uma bateria Moura Energia brasileira presente nas maiores montadoras do mundo Fá por quem entende de bateria Moura é Moura Chegou o jeito mais fácil de você controlar sua área florestal Florestat O aplicativo que te dá precisão, mobilidade e economia O Florestat É indicado para quem trabalha com silvicultura Desde pequenas propriedades a grandes empresas Não precisa de software complementar Com o Florestat Todas as informações estão em sua mão Demarcação de área onde estiver e relatórios completos Florestat Inovador, rápido e preciso Desenvolvido pela Eficiente Soluções Florestais Uma empresa especialista em gestão florestal Laços da Terra Oferecimento Vinagre Esporas Dinagro Agropecuária SIGU Animal, animal, fuso É o Xingu que vem, vai embora, menino Vai pra cima do boi, pra cima do boi Não deixa esticar, não Não deixa esticar, não Não afasta da corda, não Uma, duas, três Cadê as palmas, menino? Parabéns! Parabéns! Abrir uma cordeira vai embora No Everest Ó que voz, são complicados, menino! Eu dei o grito das arquibancadas Só pra ensaiar um pouquinho, as mãos aí em cima, todo mundo com as mãos pra cima, quadrilho no vale Só pra ver se tá ensaiado na primeira da noite Vem, vem De novo Muniz De novo Solso o grito Parou Iberão, uma salva de palmas, saiu a Assa Branca, chega a Assa Branca Entre tantas companhias de grande circo rodeio O capitão Assa Branca se destaca neste mês Obrigado Adriano do Vale, uma salva de palmas ao Adriano do Vale Segura aqui, vem cá Eu quero que você preste atenção nos telões ali Para essa singela homenagem Que o Ribeirão Rodeio Music vai prestar a você Quem tem morena tem paixão Quem tem noira tem sábado Quem tem as irmãs são carinhões da cidade E quem não tem nenhum igual a Assa Branca passa a vontade Um mito, uma lenda Hoje, o Ribeirão Rodeio Music presta homenagem ao maior locutor de rodeio de todos os tempos O emblemático Assa Branca Quantas histórias Quantas conquistas e glamour Muitos erros e aventuras Mas o mundo do rodeio tem muito o que agradecer a você Assa Branca Aquele menino do interior Que foi jogador de futebol E peão de rodeio Conquistou fama nacional Foi astro em programas de TV Como especial amigos da Rede Globo Assa Branca possui legião de fãs E com estilo próprio Revolucionou a maneira de interagir com o público Através de seus famosos versos de rodeio O isque vem no golpe, o burro vem no morão De ânimo é punida, a nossa perdição Cabanão mudou Esse moço aqui é uma lenda Foi homenageado hoje Merecimento, Assa Branca Depois entrou na arena Depois narrou o rodeio Pra quem vem Vou falar assim De um perrengue Você tá de parabéns, Assa Obrigado, Gripo Passei por maus momentos Mas Jesus é maior, né? Me trouxe de volta E parabéns a você, Gripo Pelo seu programa Que a gente fez uma entrevista Foi um sucesso Sensacional Laços da Terra Merece o carinho E você merece muito mais, meu irmão Obrigado, Assa Olha, pra você que tá aí assistindo a gente em todo o Brasil O Asa Branca se lançou como cantor agora E nós gravamos um especial Então você entre aí no YouTube Digite Laços da Terra Especial Asa Branca Você vai poder ver tudo de bom Que o Asa vem trazendo nessa nova fase da carreira dele Que aliás Agenda cheia Cantoria Agora tem um rap lá misturado com o Cartira O negócio, o bicho tá pegando, hein, Asa? É, eu tive o carinho e o prazer de gravar um clipe em Nova York Atravessei Nova York de Carruagem Nenhum John Wayne não fez isso Vem cá, Padu Apresentar meu amigo aqui, meu parceiro O Rancharia O Rancharia Beleza, Rancharia Tudo bem Ele que faz a primeira voz Quem canta é ele, né? Eu só floreio Ele canta muito Aquele esconde o leite Professor na cantoria Tá dando certo a dupla, né? Glória a Deus Graças a Deus Graças a Deus Estamos com o show marcado agora Pra semana que vem Campinal Ilha Solteira Assis Estados Unidos Três shows No mês de junho Vamos estar nos Estados Unidos No estádio de Caneric New Jersey E na Filadélfia Nossa senhora Três shows marcados também nos Estados Unidos É pesado demais esse Asa Branca Gente, muita sorte pra vocês dois Deus abençoe a carreira de vocês Rancharia, você é um caboclo humilde Aprendi a gostar de você demais O Asa nem se fala Então eu só desejo pra vocês uma coisa Sucesso, viu? Obrigado, Gripa E você também Continua aí ligado nos Laços da Terra Com meu amigo Gripa O Asa Branca e Rancharia Vira, vira o bonde do Asa Branca Olha o Catira Olha o Catira Cadê o Catira? Vira Olha o Catira Essa moda aí Eu travessei Nova York De carruagem E o G.O.N. Face Vamos na mão Somos no pé Tomé, comé, comé Que ele tem Coranturinha, com Coranturinha Parando o Marroco Deixe rodar pra esquerda Cadê as palmas, meu povão Cadê as palmas, cadê as palmas Parando o Marroco Pega, pega, pega Pega, Rona É, com o Pá de Asa E foi pra esquerda Ali que o problema dele Vem o Entouro Vai embora Leonardo Leonardo Parando o Marroco Parando o Marroco Parando o Marroco As palmas As palmas Laços da Terra Oferecimento Gripa Náutica 20 anos Florestop Chegou o jeito mais fácil De você controlar Sua área florestal Florestop O aplicativo Que te dá precisão Mobilidade e economia O Florestop É indicado Para quem trabalha Com silvicultura Desde pequenas propriedades A grandes empresas Não precisa de software Complementar Com o Florestop Todas as informações Estão em sua mão Demarcação de área Onde estiver E relatórios completos Florestop Inovador Rápido e preciso Desenvolvido pela Eficiente Soluções Florestais Uma empresa especialista Em gestão florestal Quando você pensar Em transporte De mercadorias Pense em uma empresa Com 70 anos De tradição Lealdade Transportes Contando com uma Frota moderna A lealdade Atende todo o estado De São Paulo Com rapidez Qualidade E segurança Todos os veículos São segurados E equipados Com rastreadores Via satélite O tempo Que a mercadoria Leva para chegar Ao seu destino É muito importante Para nós Em 24 horas A mercadoria É coletada E entregue Na sua porta Entre no site E conheça melhor Nossa empresa Ou ligue 3434 1818 Um eterno recomeço É isso que a vida é Um amontoado de fé Onde sorrio E padeço É onde se paga o preço Da chaga que nos pertence Quem menos fale E mais pense Se revela mais astuto Neste grandioso reduto Onde o amor Sempre Sempre Vence A cultura gaúcha Também está presente No Laços Da Terra Final de programa E acontece Nesse momento No recinto da FEAPAN Iberão Preto A Queima do Alho Com participação De mais de 16 comitivas Participação especial Também Do Sérgio Reis Muita tradição Muita gente bonita Exposições de LP De facas Desafio de Catira Ainda dá tempo De você ir E hoje a noite Tem um showzaço Encerrando toda essa festa Tem o João Bosco e Vinícius E vai estar muito gostoso Eu vou estar lá Para filmar E mostrar tudo para vocês O encerramento do Ribeirão A final do rodeio E toda a emoção De estar nessa festa Obrigado Brasil Pelo carinho Semana que vem A gente está de volta Daqui No Laços da Terra Na Rede Família No Laços da Terra Programa Laços da Terra Oferecimento Cicobi Crediconai